O que é isso? O que é isso? O Fred na grande área, ele é letal, ele não perdoa, é sanguinário o Fred, o especialista, é sanguinário o Fred, o especialista. Ele não perdoa, o Fred, o centravantão do Galo, com a perna esquerda, guardou na saída de Juninho, que já tinha feito algumas boas defesas do jogo. O Fred põe alegria no coração do torcedor atleticano, fica bicudo, é Fred, é do Galo, é gol do Galo, Cláudio Rezende. Que passe do Robinho, por cima, aí ele achou o especialista na entrada da área, o zagueiro perto, mas aí o Fred, mais esperto, o chute cruzado. Essa não deu pro Juninho, ele tá impossível, hein? Fred, o especialista, vai Galo, vai Galo, canta alto pra Bassobi. É dele de novo, Fred, Galo 1, o RT, tava até, tá bem, mas tava até bem, mas agora, nada. Galo 1, o RT, vai Galo, canta alto pra Bassobi. Luan, Luan, sensacional, quando recebeu na grande área, passou pelo goleiro, e na linha de fundo, quase sem ângulo, ele conseguiu colocar, espremidinho. Era a continha certinha, no fundo do barbante, no canto direito, a bola chacoalha a Roseira de novo aqui no boto. Luan, ele teve seu nome gritado pela torcida, foi pedido, entrou em campo, e faz uma jogadaça, faz um golaço, e as torneiras são agitadas do Independência. Olha o sorriso aberto, Luan, Luan, o gol do merecimento, o gol de quem luta tanto contra essa contusão da nada, ele volta em grande estilo, e balança as arredes do morto. Olha a alegria que você coloca nesse coração, prefibranco, Luan. No fundo do barbante, Galo 2x0 em Rezende. O lançamento de Cazares, que veste hoje a de Ronaldinho. Pra ele, Luan, que tira do goleiro. Luan tá com a número 27 do Éder Aleixo, bomba. Ele tira do goleiro Juninho, e consegue, meio sem ângulo, colocar no fundo do gol. Vai Galo, vai Galo, vai Galo, canta alto pra Bássouvi. O gol da superação, da raça, da vontade, do torcedor do Galo em campo, Luan. Galo 2x0. Galo 2x0. Galo 2x0.